Nós mostramos mais filas gigantescas em frente às agências da Caixa no início do SP1, só para complementar. Em Itapevi, não vai mais poder ter aglomeração. A Prefeitura publicou hoje um decreto que determina que a partir de segunda-feira, os bancos e lotéricas que não organizarem suas filas serão multados. A multa vai custar caro, R$ 2.050,00, em caso de reincidência aumenta para R$ 4.100,00. Se mesmo depois de duas multas o estabelecimento não cumprir o que está previsto no texto, vai ser interditado temporariamente. Não pode ficar para o cliente, para o cidadão, mas é essa aí. O pessoal tem que dar um jeito de se organizar e fazer esse dinheiro chegar.